Classificação 16 anos Quem não pode interagir? C'mon, bebê! O que está acontecendo agora? Oh, Deus. Eu pensava que estava terminando. Isso não é bom. Nós vamos ter que entrar nisso. Você vai se desistir. Você vai se desistir. Você vai se desistir. Você vai se desistir e humano. Eu vou mostrar para vocês. Os maiores sonhos. Eu vou dar você... Despares e... ...mão. Diga-me. Diga-me. Se eu não me voltar, você deve ir. Deixe-me. Dei. Deixe-me. 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 Não há muito rosto que se diz. I have plans for the both of you. Dammit, Bea. This is my last request. Looks like we still got a long ways to go. I have plans for the both of you.